Para, 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 diz pra mim, essa palavra aqui, ó, peoples, tá certa ou tá errada? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, eu sou o professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem pra te explicar... Pra te explicar não, pra perguntar se você fala peoples. Você fala peoples? E antes de saber se você fala peoples ou não, quero saber se você já se inscreveu neste canal, deu um tapa no belzinho, ativou ali pra você receber as notificações e já deixou o like pra ficar feliz. Já fez isso? Então, beleza. Agora, presta atenção nesse vídeo que eu vou te explicar se peoples tá certo ou tá errado. Afinal, isso existe ou não. Pra começar a explicar isso, eu tenho que te dizer que pessoa em inglês é person, certo? Uma pessoa é person. E o plural de person é persons, certo? Você pode colocar um S e aí vira pessoas, persons. Mas você também pode falar people. People. People é o plural de person também. A diferença é que persons tá num aspecto mais formal, você usa em situações mais formais. People você usa em contextos mais informais, tá? Não é mais coloquial assim, falando dia a dia e tudo mais. Só que peoples com S é uma palavra que também existe. Você sabia dessa? Você sabia dessa? Peoples significa povo, sabe? Um povo inca, um povo maia, um povo indígena. Essa palavra povo é peoples. Nesse contexto você usa peoples, tá bom? Agora, se você vê uma pessoa ali na rua. Tem uma pessoa e você fala there's a person there. Tem uma pessoa lá. Tem duas pessoas? There are two persons there. Um contexto mais formal. Ou informalmente falando, there are two there. Beleza? Então anota isso daí e coloca aqui embaixo nos comentários se eu mudei a sua vida hoje. Se essa dica caiu como uma luva pra você. Com certeza caiu, né? Então coloca aí nos comentários. E lembrando que a Masterclass Junior Silveira está chegando dia 27 de abril em São Paulo. O local ainda estou escolhendo, né? Porque quem pagar menos eu vou escolher. Mas aqui embaixo tem o link pra você participar da Masterclass. Aliás, se inscrever porque dia 27 você vai participar de um evento comigo e com a minha equipe. O dia inteiro de aulas de inglês, dinâmicas, atividades. Vai ter música, vai ter comida. A gente vai comer, conversar, bater papo, tirar foto. Vai ser um dia muito legal pra você praticar o inglês e também se divertir. Masterclass Junior Silveira dia 27 de abril. Link aqui na descrição pra você garantir a sua participação. As vagas são limitadas. Não vai depois falar, ai, Titi, eu perdi. Não vem chorar depois não, hein? Vai e garante a sua vaga, a sua inscrição agora. Agora, não se esquece de me seguir nas redes sociais, de me seguir lá no Instagram, Facebook. Pra você continuar aprendendo mais, consumir conteúdos em inglês e também me acompanhar um pouco mais, beleza? Inscreva-se neste canal, compartilha este vídeo e mostra aí pra todos os seus amigos a brilhagem total. So, that's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se de todos vocês, see you around. Bye. Tudo rápido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho